Chega de tropeços Quero Tua direção Toma minha mente Guia o meu coração Nele há caminhos Que parecem ser direitos Mas Tos pensamentos São mais altos e perfeitos Seja Senhor O centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser Fiel até o fim Pra coroar receber Seja Senhor O centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser Fiel até o fim Pra coroar receber Chega de tropeços Quero direção Quero Tua palavra Seja Senhor ou não Não para o mundo Sim para o Teu reino Quero atitude que define o cristão Abre meus ouvidos Abre meus ouvidos Quero Tua direção Toma minha mente E guia o meu coração Nele há caminhos Que parecem ser direitos Mas Tos pensamentos Mas Tos pensamentos São mais altos e perfeitos Seja Senhor ou não Seja Senhor ou não Seja Senhor ou não Seja Senhor o centro do meu viver Seja Senhor o centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim Pra coroar, receber A venida do mal Tentam me distrair Senta-lhes o Senhor Meus olhos em Ti Seja Senhor o centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim Pra coroar, receber Seja Senhor o centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim Pra coroar, receber Seja Senhor o centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim Pra coroar, receber Seja Senhor o centro do meu viver Preciso ser fiel até o fim Seja Senhor o centro do meu viver Obrigado.